Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lacinho aqui, ó, super sofinho, eu fiz a fita 01, tá? Essa fita vocês encontram no site da Elastique, no chapão também. É um lacinho bem delicado, você pode estar usando em faixinha de recém-nascida porque é um laço bem levinho, tá? Ou mesmo pra lacinho pet shop, tá? Então eu vou mostrar como fazer. Aqui na máquina pet shop, aí na máquina, eu vou estar usando a ferramenta Noruega, tá? Então eu vou pegar a fita aqui, ó, 01, aqui eu já passei o nylon, tá? E aqui eu vou comprar a fita, tá? Todinha com a fita 01. Pra esse laço você pode estar usando a ferramenta com a ferramenta, tá? Quanto mais roxo você der aqui na ferramenta, mais bonito vai ficar seu laço, tá? Então, não puxe muito, deixe muito justo com a ferramenta, porque se não na hora de fechar, não dá, tá? Então aqui vem caminho de fazer esse laço, eu tô fazendo devagar, mas assim, dá uma produção legal, tá? Você vai fazendo um atrás do outro, então eu vou fazer. Não cortei a fita, tá? Ela tá dando um bocadinho mesmo. Agora eu vou fazer isso, vou segurar e vou fechar. Fechando, tá? Aqui eu já vou cortar, ó. Depois, se vocês quiserem, já pode deixar todas as croçadas, na medida que vocês foram usando. Então tá bom, aqui sadinho, aqui eu vou pegar a fitação nylon, tá? E vou colocar a borrachinha. Se for pra pet shopping, use a borrachinha, se não, aí vocês podem colocar a borrachinha de papo ou a borrachinha na faixinha de dedo. Aqui é pra dar os nós, tá? Aqui é de costume, que eu tô usando um lá um pouco mais escuro, pra vocês visualizarem como que eu dou nó. Um dentro do outro, pra que eu soltou. Um dentro do outro, tá? É bom que isso pode acontecer com vocês também, tá? Se acontecer, é normal. Aqui, eu corto não muito recheio, pra não abrir o nó. E esse é só abrir. Só abrir o nó, só abrir o nó. E é só um tipo de corzinha, hein? Quanto mais volta que você quiser, mais bonitinho que vai ficar. E aqui em cima do nó, eu vou colocar o bicho quente, né? A gente vai precisar, né? Só quero cuidar o chacolzinho. E peço, aqui em cima do lacinho, né? E é isso. Se quiser, pode diminuir os pontinhos. Pode ficar diminuindo, pra ficar escondidinho. Aqui eu vou diminuir, ó. Diminuir aqui e diminuir aqui. Que aí ficou bem rente ao laço, tá? Então, ó, que gracinha, meninas. Esse é o lacinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.